Muito feliz em Foz do Iguaçu. Agradeço a Deus todos os dias por ter conhecido Foz do Iguaçu e vivido meus 30 anos aqui. Eu morro feliz, ouviu? E peço quem não conhece Foz, que venha conhecer. E que venha ver as cataratas do Iguaçu. Que eu afirmo, é um deslumbramento aos olhos. Aquilo lá não tem coisa mais linda. Venha pra Foz. É a única coisa que eu posso dizer. Eu quero desejar a Foz do Iguaçu pelos seus 100 anos, que continue o progresso e as maravilhas que nós temos aqui. Que continue. Parabéns, Foz do Iguaçu. Eu amo você. Parabéns, Foz do Iguaçu.